Olá, aqui é o Victor Palandes, seja bem-vindo a mais uma análise de creatina agora da Prozis, tá? Então eles têm diversos tipos aqui de creatina e é muito legal porque dá pra gente ver quais as diferenças, até mesmo novidades, tá? Não é brasileira, como vocês podem ver, tá até em euro, é europeia, mas, claro, sempre que tiver oportunidade e se você quiser conhecer a marca, pode estar adquirindo, né? Então vamos lá, eles têm aqui a creatina Criapur, de 300 gramas, padrão, Criapur é aquela creatina que tem o selo dessa empresa que é especializada em creatina, então é uma creatina de alta confiança, alto grau de pureza, é uma creatina realmente muito testada, cheia de certificação, cheia de aprovações e essa marca de creatina, essa Criapur, ela exporta pro mundo inteiro, então tem marcas no Brasil com ela, tem marcas na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, na África, todo lugar. Eles têm também a creatina monoidratada, que é aquela padrão que é feita no próprio laboratório da empresa, então é uma creatina muito boa quando o laboratório é confiável. Qual que é a diferença dessa pra Criapur? Na verdade, nenhuma na prática. A diferença é que Criapur você tem a certeza de que é uma creatina de alto valor, de alta qualidade, é a creatina pura. Essa daqui, se você não confia no laboratório, pode ser que não seja uma creatina tão boa, entendeu? Então se o laboratório não fizer bem feito, pode não ficar tão legal. Então essas são as únicas diferenças, mas se você confia no laboratório, a monoidratada, ela vai ser tão boa quanto a Criapur, tá? Eles têm também a versão aqui menor, de 300 gramas. Eles têm essa daqui em cápsulas. Qual que é a desvantagem da cápsula? Você precisa tomar muitas cápsulas pra você ter a mesma quantidade de creatina. Porque numa cápsula cabe em média 500 miligramas. Então pra você conseguir, por exemplo, 5 gramas, são 10 cápsulas. E o preço raramente compensa, por exemplo, 15, 16 dólares, 16 euros, desculpa, né? 15,99 por 80 cápsulas. Se for 500, vamos olhar aqui. Se for 500 mg por cápsula, que costuma ser, né? Então o que acontece? Você vai ter que tomar, se você tomar 3, se você tomar 3 gramas de creatina, você precisa tomar 4 cápsulas. Então 80 cápsulas vão durar 20 dias, né? Se você tomar 5 gramas, então vai durar menos ainda. Ou seja, raramente compensa a cápsula. Só se realmente você quer pela, sei lá, pela facilidade da cápsula. Você não gosta de tomar o pó, né? Mas eu não vejo valor, não vejo vantagem nisso, tá bom? Minha opinião. Bom, e tem também aqui a zero creatina. Vamos ver, essa é uma diferente, né? É interessante aqui a gente conhecer essas diferenças. É uma creatina vegana. Não tem nada artificial. Qual a outra mudança que tem? Outra mudança... Não, nenhuma mudança, né? Então no caso aqui, realmente é uma creatina como qualquer outra. Eles colocaram, na verdade, aqui, ó. Eles colocaram um aroma, colocaram um ácido cítrico. Então pode ser que ela seja mais gostosinha, ó. Tem até a laranja aqui, né? Então talvez ela seja mais saborosa. É isso mesmo, ó. Tem de limão, tem de melancia. Então, e é legal que continua, a creatina continua pura. Então 3.1 gramas significa 3 gramas de creatina. Então é só aí 0.1 que é o sabor, né? Então não muda muito, tá? Ou seja, é uma oportunidade aí pra quem não gosta daquele sabor de nada que tem a creatina, tá? Mas aí tem que ver se vale o custo-benefício e o quanto isso importa pra você. Aqui de novo, creatina vegana. E tem essa também, a creatina glicofusion. E tem também essa creatina professional. Vamos ver. Essa creatina glicofusion aqui, ó. Ela tem maltodextrina e ácido alfa-lipoico. O que isso significa? Que ela não é uma creatina pura. Eles misturaram com carboidrato e misturaram com esse ácido alfa-lipoico. Que tem vários estudos em questão de suplementação dele e tal. Mas se você for analisar na ponta do lápis. Assim, ó. Você vai tomar 8 gramas, que é um dosador. Pra você ter 3 gramas de creatina. Ou seja, você vai ter que estar tomando muito mais pó. Pra você ter o total de creatina que você quer. Então, 8 gramas vai vir 300. Ou seja, num pote desse, você vai ter 37 doses. Né? Então, assim. Pode ser que valha a pena, pode ser que não. Na prática, o pessoal coloca maltodextrina. Que é pra gerar um pico de insulina. E transportar mais fácil a creatina. Só que aí não faz diferença. É só você tomar a creatina com o almoço, com a janta. Que você vai ter tanta carboidrato, tanta glicose junto na sua refeição. Tá? Então, realmente não tem ali uma grande vantagem. Eles têm também essa creatina professional. Vamos ver qual que é a diferença. Série profissional é selo Criapur. Eles têm aqui também. Vamos ver. Monoideatada Criapur. Melhor ter um desempenho. É, parece que não tem nada de novidade. Vamos dar uma olhada na tabela nutricional aqui. Tabela nutricional, você tem também só... É, você tem também só isso. Só a creatina mesmo. Ingredientes Criapur. É, então na prática mesmo é só a embalagem que muda, tá? Dá 50 doses por embalagem. 50 doses de 3 gramas por R$32,99 de euro. Então, aqui ela não tem sabor, tá? Diferente da outra lá de laranja que tem um saborzinho. Portanto, essas opções aqui não é creatina, é carnitina. De resto, tudo igual. Na verdade, não muda muito de uma coisa pra outra, tá? O único que muda mais é esse Glicofusion, que ele tem açúcar, né? Tem o maltodextrina. Então, você tem que se atentar à quantidade do dosador que é maior. Se você tomar 3 gramas desse, você não vai estar tomando 3 gramas de creatina. Igual uma creatura ou uma monoidratada, que é 3 gramas, 3 gramas, né? Aqui, 8 gramas vira 3 gramas por conta da maltodextrina, que é 4,6 por dose. 4,6 gramas por dose. Então, no custo-benefício, acaba sempre compensando monoidratada, tá? Pode ver aqui, ó. 700 gramas, 29 euros, 30 euros, né? No caso. E aqui, 300 gramas, 21 euros. Então, acaba que compensa mais pegar monoidratada padrão. Mas, se você quiser Criapur, por ser um selo mais confiável, etc. Aí, pode ir no Criapur também, que é certeiro, que vai dar bom. Fechou? Essas são as opções, então, da Prozis. Muito obrigado pela atenção. Te espero num próximo vídeo aqui do nosso canal. Temos análise de whey protein, análise de creatina. Não sei se já tem, mas vamos ter também análise de hipercalórico. Bastante conteúdo legal aí, pra você conseguir fazer sua melhor suplementação. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.